Está na hora do café missioneiro. Até as duas da tarde. Acompanhe a sua revista diária da Novos Horizontes com o jornalista e comunicador Fábio Della Rui. Muito boa tarde. 8 de outubro de 2015, 13 horas 27 minutos. Quem acompanha a programação da NHTV já assistiu a reportagem produzida por mim e pelo Marcos Luft na manhã de hoje, lá na URI. A URI vive um dia de intensa movimentação. O centro da cidade de Santo Ângelo também, agora eu almoçava há pouco aqui no Arena Grill, e pelo menos três ou quatro ônibus de estudantes estão aqui no centro e participam do Descubra Universidade no dia de hoje. Quem quiser detalhes sobre isso, uma das reportagens produzidas já está no nosso conteúdo online. E a outra, o Marcos Luft disse que edita em seguida, né, Marcos Luft? Está comigo hoje Gerson Nunes de Freitas, o mais elogiado programador do rádio do Rio Grande do Sul, e Sérgio Luiz Toneto Júnior, que está por trás de toda essa nova estrutura da Novos Horizontes FM e a NHTV. O tema de hoje é empreendedorismo, só que não é só isso. Eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio o Ranieri de Matos, que encabeça, que coordena o Clube Liberal Missioneiro, e junto com ele o Rodrigo Zucco e a gente dá o boa tarde aqui. É um prazer tê-los aqui. Eu fico contente contigo, Rodrigo, que tu, de uma certa forma, está apadrinhando a presença do Clube Liberal Missioneiro aqui no Café Missioneiro, do Ranieri, enfim, né, mas eu quero que isso já de saída, assim, que em outros momentos nós também estejamos juntos aqui, o pensamento liberal, o liberalismo, ele teve um período aí meio esquecido, ou meio à margem, né, dá pra se dizer marginalizado, porque as pessoas apontavam o dedo pra quem tivesse algum pensamento que não fosse o pensamento do poder atual no Brasil, apontado de, não, porque tu és um neoliberal, como se isso fosse uma coisa muito ruim. Um xingamento, né? É um xingamento. Boa tarde, Fábio, boa tarde a todos. É, realmente, isso sempre foi visto por muita gente, durante muito tempo, como uma coisa ruim, né? E ainda hoje, eu vinha conversando, nós conversávamos antes, né, ainda hoje as pessoas consideram os neoliberais, ou os liberalistas, como opressores, exploradores, coxinha. E não é assim. Que prazer estar aqui, que tu estás aqui conosco, com o Ranieri, e vamos começar do começo, como é a nossa primeira vez aqui, como que surgiu essa ideia de vocês montarem um grupo de estudos, enfim? Vocês já têm atividades aí, o dia sem impostos, enfim? Vamos revisar um pouco isso aí, Ranieri. É a primeira vez que eu venho aqui, mas alguns integrantes do clube já estiveram aqui falando. Inclusive, eu escuto o programa e já vi falarem aqui. A Dani veio aqui, o Felipe. Mas o clube surgiu, na verdade, dentro da Unijuí, junto a um grupo de estudos que a gente estudava lá, junto com o grupo de estudos de Libertas, da Unijuí, a gente estudava a Escola Austríaca de Economia. Então, tinha algumas pessoas que vinham aqui de Santo Ângelo, e iam lá pra Unijuí pra estudar o liberalismo, né? Através do estudo da Escola Austríaca. E a gente... Isso foi no ano passado, mais ou menos, da metade do ano passado até dezembro de 2014, assim. A gente ia lá, aproximadamente, a cada 15 dias estudar. E no final do ano, a gente pensou assim, pô, a gente podia se reunir em Santo Ângelo, né? Já que a gente tá lotando sempre um carro pra ir pra lá, vamos reunir um pessoal lá. Então, em 10 de janeiro de 2015, a gente fez um churrasco lá na minha casa. Chamamos dois integrantes do Clube Libertas, de Juiz, que é o Lucas e o Bruno. Eles vieram e a gente fundou, com o pessoal aqui de Santo Ângelo, o Clube Liberal Missioneiro. Na verdade, é um grupo informal de amigos que querem estudar, promover e divulgar o liberalismo econômico, né? E praticar. Eu te agradeço pelo presente aqui, que eu ganhei. Um livro, então, de um autor austríaco, Ludwig von Mises, é isso? Isso. É um livro editado pelo Instituto Mises Brasil. Liberalismo, e eu prometo que lerei imediatamente isso aqui. Pois, então, assim, vocês montaram esse clube no começo do ano e imediatamente vocês passaram a desenvolver ações. as manifestações, que vocês estiveram presentes aqui, uma manifestação em abril. Depois, essa programação do Dia Sem Impostos, que eu considero, assim, que ela foi muito bem bolada, a dinâmica disso, o decorrer do dia, as coisas iam acontecendo, mais ou menos conforme o nosso cotidiano. Então, o cotidiano de uma pessoa que, pela manhã, vai tomar café da manhã numa padaria, depois abastece o carro, enfim. Vocês... Que resultado vocês tiveram nisso? E, a partir daí, vocês ganharam essa visibilidade esperada? A gente ficou muito feliz... O retorno foi bem positivo, né? Foi muito positivo. A gente ficou bem feliz com o Dia da Liberdade de Impostos, que é um evento que foi criado há uns 10 anos atrás. Em Porto Alegre, ele funcionava num posto de gasolina. Para chamar a atenção do peso da alta carga tributária em cima do consumo, o pessoal de Porto Alegre lá resolveu vender a gasolina sem o imposto. Mas, na verdade, eles pagavam o imposto e cobravam do consumidor. Claro. Isso é uma questão que tem... Eu, aqui, nos dias disso, eu procurei endossar muito isso. Porque, não que todas as pessoas pensem assim, mas muitos podem imaginar que é o governo que está fazendo isso e liberando as empresas dos impostos. Nada disso, né? É o empresário que está pagando... Sim, é. Porque tem muita gente que imagina... Ah, dia sem imposto, não tem imposto. Claro que tem imposto. A gente teve alguns problemas na fila, inclusive, por causa disso. Pô, o cara chegou lá, mas é o meu direito. Cara, a gente está pagando o valor do imposto. A gente se reuniu, conseguiu juntar um dinheiro para pagar o imposto. Isso tem que ficar claro, né? Porque... Isso realmente não... Tem muita gente que não tinha noção do que estava acontecendo. Como é que funcionava isso. Queria aproveitar os impostos. Imagina que o governo era bonzinho. Estava sendo bonzinho e que aquele dia não tinha imposto. Mas o resultado foi bem bom. A gente conseguiu, de certa forma, explicar o que estava acontecendo na fila do posto de gasolina. Mas o bacana desse evento, especificamente, do Dia de Liberdade de Imposto, que a gente chama de DLI, que é um evento que surgiu, como eu estava dizendo, em Porto Alegre há mais de 10 anos atrás. Ele se espalhou pelo Brasil. E o maior de todos é em São Paulo, sempre. E a gente teve um diferencial aqui em Santo Ângelo, que a gente estendeu para outros estabelecimentos comerciais. Eu conversei com alguns restaurantes, né? E a gente calculou lá, pegou do Instituto Brasileiro de Tributação lá, que era aproximadamente 32% se paga no imposto, no buffet aquilo. E eu conversei com alguns donos dos estabelecimentos, eles queriam participar do Dia da Liberdade de Imposto, sorteando alguns almoços com desconto. E o pessoal foi bem receptivo. Aonde eu fui, aonde eu convidei, o pessoal participou. A gente foi nas entidades empresariais, a CISA, a CDL e a CIN de Lojas. As três entidades foram parceiras do clube na organização do evento, na divulgação. E, para nossa surpresa, alguns estabelecimentos, eles aderiram de forma voluntária. A gente não conseguiu passar em todos os lugares, mas as pessoas viram que estava acontecendo aquilo ali e resolveram participar, de alguma forma, dando algum desconto em algum produto e tal. E, para nossa surpresa, quando a gente fez, algumas duas semanas depois, um fórum de integração dos clubes liberais do noroeste gaúcho aqui em Santo Ângelo, um representante do EPL, que é a organização nacional dos Dantes pela Liberdade, que monitorou os dias da liberdade de imposto no Brasil, disse que em Santo Ângelo foi o maior do Brasil. Então, a gente ficou muito feliz. A gente, por exemplo, em São Paulo, que geralmente é o maior, eles venderam lá 10 mil litros de gasolina sem imposto. A gente vendeu aqui 3 mil litros. Mas lá eles só fizeram no posto. Aqui, toda a cidade participou. A gente teve a densa voluntária. E essa participação da comunidade que deixou a gente bastante feliz. Então, a gente atingiu o objetivo, que era alertar para o excessivo peso da carga tributária no consumo. Foi bem legal. A gente tem que... Não pode deixar de registrar algo em relação ao dia de ontem, que o Tribunal de Contas da União recomendou a rejeição das contas 2014 do governo Dilma. Tu tens uma... Para apresentar para os nossos radioouvintes e internautas uma leitura, enfim, uma informação de como que isso efetivamente aconteceu. E é algo absolutamente curioso. Mas, acima de tudo, demonstra... Temos problemas? Não? Tudo tranquilo? Acima de tudo, demonstra que... Eles ficam gesticulando por lá, então eu fico ligado aqui, vendo o que está acontecendo. Por enquanto, está tudo bem. Demonstra que existe uma grande máquina pública para controlar os gastos, para se divulgar transparências, enfim. Mas, na verdade, quem deu os primeiros indícios de que algo estava errado nessas contas foi um pequeno grupo de pessoas que trabalha em casa. É uma informação que eu fiquei sabendo agora de manhã através de uma divulgação oficial de uma ONG chamada Contas Abertas. E é surpreendente, porque o que eles divulgaram é o seguinte, o Tribunal de Contas da União tem 2.500 funcionários. O Tribunal de Contas é um órgão do Legislativo Federal. Dentro do próprio Legislativo, na Câmara de Deputados, tem uma comissão especial ligada ao orçamento que deveria fiscalizar esse tipo de ação do Executivo. é composta por 26 deputados e sabe-se lá quantos cargos de confiança trabalhando em cima disso. Tem uma comissão dentro do Senado, 19 senadores, e sabe-se lá quantos cargos de confiança trabalhando em cima disso, da fiscalização das contas do Executivo. E quem descobriu, quem trouxe à tona, quem trabalhou para vir à tona esse rombo, enfim, essa contabilidade equivocada do governo federal, foi uma ONG chamada Contas Abertas, que hoje trabalha com quatro funcionários, em casa, trabalhando de forma voluntária, sem verba pública, com, sei lá, uma motivação maior. Então, a gente fica meio desconfiado... A atividade equivocada do governo federal é pegar leve, né, cara? Pegar leve, né? Mas a gente fica desconfiado da eficácia do poder público em se autofiscalizar, né? A gente torce aí pelo contrapeso dos poderes e a gente vê que há uma contaminação geral em todos os poderes e a gente fica meio desconfiado. Então, essas atividades que partem da sociedade civil são sempre bem-vindas. Pois assim, alguns conceitos, né, o estado mínimo, isso eu ouço pessoas que, nos anos 80, vamos dizer assim, eram, apontavam o dedo para eles, não é, porque tu é de esquerda. E a grande parte dos meus amigos desses que recebiam um dedo na cara, por serem de esquerda nos anos 80, hoje se autodenominam liberais. Isso é como... Citando alguns exemplos... Você sabe que o liberalismo tem origem na esquerda, né? Os liberais do século XIX eram a esquerda. Exatamente. E a direita eram os conservadores. A origem do liberalismo é a esquerda. O liberalismo, assim, na Revolução Americana, aparecem conceitos, assim, que não tem muito a ver com o lado. Vamos, vamos, né? Esse ponto de partida. A gente não... E esse conceito do estado mínimo, de que as mínimas condições de operação já estariam bem, vamos dizer assim. Gostaria que tu entrasse um pouco nesse conceito e, a partir das pessoas que pregam isso, mostrar por que seria muito melhor termos um estado mínimo. O estado mínimo vem de uma coisa que a gente deveria discutir mais, que é qual é o papel do estado. Então, as pessoas que acham que o estado deve ter um papel mais atuante na sociedade olham para os liberais e falam que esse cara quer um estado mínimo. Então, na verdade, a discussão e o debate que a gente deve fazer é qual é o papel do estado. O nosso grande questionamento, quando a gente conversa, é que hoje o estado está inchado. E é tudo na mão do estado e nada funciona. E é por isso que a gente fala bastante sobre a história da privatização e quem é a favor do estado e contra a privatização. Um exemplo é esse que a gente teve conhecimento agora de manhã, das contas ONG, das contas públicas. Então, é uma função que deveria ser do estado de fiscalização que o estado com tantos mil funcionários não cumpriu. Não funciona. Entendeu? E será que funciona esse estado inchado? Eu sou um pouco mais radical do que alguns dos liberalistas ali, mas, na minha opinião, o que está na mão do estado não funciona. Tudo que está na mão do estado não funciona. E quando vai para a iniciativa privada, anda, funciona, dá lucro, acontece. Então, assim, nada do que está na mão do estado, tudo que está na mão do estado tinha que sair da mão do estado e deixar para a iniciativa privada, terceirizar, sei lá, eu. De alguma forma, sair da mão do estado. Uma questão que surge quando se fala isso é aquelas, por exemplo, as estradas. Se não fosse o estado, quem ia construir as estradas? Pô, mas o estado não constrói a estrada. Quem constrói estradas são empresas de engenharia contratadas pelo estado. Então, é aquela coisa que o Zucco sempre fala de pensar fora da caixa. a gente tem que, para imaginar um país com maior liberdade da atuação do privado, a gente tem que pensar fora da caixa. Claro, mas daí pensa assim, falando das estradas, só para citar um exemplo, pega todo o dinheiro que é pago em imposto para os carros e investe isso só em estradas ou direcionado com empresas terceirizadas para isso, como o Pedagio, por exemplo, meu Deus vai fazer estradas melhores que as do Japão. Essa notícia dessa semana que surpreendeu o país também foram os R$ 80 milhões para o cafezinho. Vocês ficaram sabendo disso? R$ 80 milhões é o orçamento do cafezinho, o orçamento federal. Isso aí corresponde a quase o dobro de alguns ministérios, desses ministérios que foram extintos. ministérios, ministérios importantes até, no sentido se pensarmos numa sociedade como um todo. Tem alguns ministérios desses aí que foram logicamente incorporados, mas só que o cafezinho, esses R$ 80 milhões do cafezinho, não foram extintos. Eu vi uma reportagem que demonstrava uma espécie de um guia de como deve ser o serviço de cafezinho lá em Brasília. Ah, eu não cheguei a tanto disso. Uma coisa absurda, rapazes, assim, de que tem que sempre ser fresco, enfim, tão detalhadamente, né, e tal. Então, a gente fica pensando sobre isso, que enquanto se pensar, assim também, né, de que, embora exista todo um discurso dos políticos, o resultado, a prática, são esses exemplos como esse que a gente está vivenciando. O Estado hoje é um cabelo de emprego, né? Então, a maioria das funções públicas, elas existem hoje, a maioria delas, e a maioria, a avaladora maioria delas é justamente para gerar emprego, para facilitar a vida de todo mundo, para dar estabilidade, mas para entregar resultado, para produzir, para fazer alguma coisa de fundamento pelo povo, não. Isso, na prática, hoje não acontece. E um bom exemplo disso é assim, ó, pergunta para 100% das pessoas que vocês conhecem que já fizeram concurso público. E perguntei, por que você fez concurso público? É para ajudar as pessoas? É para melhorar o mundo? É para transformar a realidade da minha cidade, do meu Estado, da minha nação? Não. Estabilidade. Estabilidade. Quero ganhar dinheiro, quero ganhar bem. Ninguém fala, não é que nem o empresário, assim, não, tem o ideal, quero fazer porque quero empreender, quero revolucionar, quero motivar, quero... Não. Quero estabilidade, quero ganhar dinheiro. Uma crítica que se faz a quem adota esse pensamento da liberdade, ou coisa assim, é que isso é algo individualista, que as pessoas deixam de pensar no social, deixam de pensar em quem não tem condições. Eu acho que é o contrário, porque, por exemplo, a gente pensa, se não fosse o governo, quem é que ia ajudar os pobres? Eu acho que hoje, da maneira que a gente está, hoje, delegando ao Estado a função de caridade, por exemplo, a gente acaba até ficando mais duro, tu passa, o governo não está trabalhando, sabe? A gente deixa de cumprir aquela nossa... a escolha moral de ajudar o próximo. Um exemplo bem claro disso é em países desenvolvidos, tipo Estados Unidos. Estados Unidos é um exemplo que as pessoas mais fazem caridade do mundo. Não é o Estado que faz isso, é as pessoas que fazem. As pessoas... Porque esse dinheiro que hoje o brasileiro dá para o Estado fica lá com as pessoas. Claro. E daí as pessoas direcionam como elas bem entendem, de uma forma que dê um resultado que elas enxergam, não é aquela coisa que vai lá para o governo ele some e vai... Tipo, eu roubo, mas eu faço e 80% some. Eu conheço empresário em Santo Angelense, mas que não mora aqui, que mantém em funcionamento uma orquestra e não quer aparecer. A gente sabe também, dias atrás eu estive no lar da menina e ouvi um depoimento de pessoas que vão lá de forma sistemática entregar... Ontem, inclusive, teve um brechó lá, dia 7, e que vão lá e entregam, mas que não vão, não levam junto uma câmera fotográfica para documentar esse momento para mandar para a colunista social. Não, as pessoas querem ajudar, não querem mídia. Elas não querem mídia. Claro. Fazem porque realmente entendem a necessidade e a função social. A caridade é uma postura individual. Ela não deve ser uma postura coletiva. Quando ela é uma postura coletiva, ela perde o caráter de caridade. Porque a caridade é assim, eu quero dar. Eu vou dar por livre, espontânea vontade. Não é, tenho que dar, então o governo me força, então todas as coisas que eu pago no imposto, daí entra junto e eu, entendeu? Aí já não é caridade. Tá. A questão da carga tributária, ela foi uma bandeira, usando um exemplo, eu procuro sempre ter um exemplo, eu sou jornalista, mas muito consumidor de notícias, assim também, que é quase que uma obrigação. Dias atrás eu vi um depoimento de um brasileiro nos Estados Unidos em relação ao valor do imposto do IPVA. Claro que ele foi acusado de coxinha também, porque ele tem um Porsche, mas o Porsche dele, ele tem o Porsche lá nos Estados Unidos, então ele paga 120 dólares por ano para andar com aquele Porsche. E esse imposto aqui no Brasil seria mais ou menos de 30 mil reais. Isso é um ponto. O americano, o governo americano, ele estipula o valor do imposto do veículo pelo peso do veículo. Então, se o carro pesa tanto, paga tanto, porque ele vai estragar as estradas. Então, por exemplo, se você tem um caminhão imenso de grande, você vai ter que pagar mais imposto para ter esse caminhão. E a gente fica pensando nisso, que realidade distante, mas ao mesmo tempo que coisa simples. O que vocês me dizem desse exemplo? Eu acho que o exemplo dos impostos e que a gente paga de imposto tem dois modelos que a gente tende a copiar, que é o modelo europeu e o americano. O americano de baixo imposto e agora já não é tanto, que o americano está copiando muito o modelo europeu de altos impostos para fazer uma rede de um estado de bem-estar social que atenda aos mais necessitados. A Europa tem esse modelo vigente hoje e ele, de certa forma, razoável funciona. Eu acredito que esteja falindo esse modelo, mas ele funciona de certa maneira. Tem muitos países, principalmente no norte da Europa, que cobram altos impostos e retornam serviços bons para a população. O fato que a gente deixa de prestar atenção aqui sobre esse fato do imposto que o europeu paga alto e que o americano está querendo pagar agora é que a Europa viveu um momento de liberdade econômica pós-guerra muito forte. A Europa foi distribuída durante a Segunda Guerra Mundial e liderada pela Alemanha e abriu para o desenvolvimento econômico. O que eles fizeram? Eles tiraram as amarras dos empresários. Era fácil abrir uma empresa, era fácil fechar uma empresa, era fácil contratar uma pessoa, era fácil demitir uma pessoa e essa liberdade fez um crescimento exponencial jamais visto na história da humanidade ali no pós-guerra europeu. Posto isso, depois que a Europa cresceu e ficou muito rica, houve a capacidade de implementar um estado de bem-estar social e aumentar o tamanho do estado, aumentar o número de funcionários públicos. Ou seja, um equívoco que a gente faz aqui é que a Europa é um país, são países desenvolvidos porque tem autos que o governo ajuda, o governo cobra autos, imposto e ajuda. mas é o contrário, a Europa pôde ajudar porque se desenvolveu através de uma política de liberdade no início, pós-guerra ali. E, claro, uma tradição empreendedora milenária e aí a gente traz para o tema do programa, o empreendedorismo, os europeus são empreendedores, vêm da cultura deles. É, mas não dá para comparar porque também tem a ver com a história, o Brasil não teve guerra e isso influencia muito a história da nação. Então, países que tiveram guerra eles estão mais acostumados, a realidade é outra, a cultura da diversidade é diferente. O brasileiro sempre teve tudo muito fácil, então a coisa acontece, pode ver, o brasileiro é o cara do jeitinho, é o cara que vai levando, é o cara que... Então, a cultura do país que já passou por uma guerra, e daí de novo eu cito o exemplo do Japão, é totalmente diferente. O Japão é outro, que foi reconstruído depois da guerra, da mesma forma com políticas de liberdade total. Exatamente. E hoje pode ter um estado de bem-estar, se dar ao luxo de ter um estado de bem-estar social. A gente não pode... Passando isso para a indústria automobilística, por exemplo, no caso da Alemanha, em 1946, eles, quem venceu a guerra, só permitiu que eles continuassem a fabricando o Fusca, que era para ser o carro do povo, criado 10 anos antes, ali, sob encomenda, e a gente vê hoje como o grande objeto de desejo, por exemplo, a gente faz uma lista de veículos aí, eles são veículos alemães que partiram do zero em 1946. A indústria nacional de veículos, totalmente baseada num modelo desses desses veículos vindos de lá, ela não conseguiu evoluir tanto isso que continua importando, continua importando que eu digo a tecnologia, enfim. E isso é um exemplo desse empreendedorismo do sangue europeu. Tem só esse exemplo só para ilustrar. A gente vai fazer um intervalo e, em seguida, nós traremos uma grande novidade promovida pelo Clube Liberal Missioneiro, me perdi na câmera aqui, Marcos Luft, pelo Clube Liberal Missioneiro no comecinho de novembro. A gente já volta, são 13 horas e 53 minutos. Este é o Café Missioneiro que recebe hoje Ranieri de Matos e Rodrigo Zucco aqui, conversando um pouco sobre empreendedorismo empreendedorismo e a visão liberal, uma proposta liberal para a nossa sociedade. E no mês de novembro está previsto um evento aqui em Santo Anjo que, em primeira mão, o Café Missioneiro divulga agora. Então, é um prazer quando eu recebo um convidado assim que traz uma notícia quente. Vocês lerão isso nos outros veículos de comunicação depois de ficarem sabendo aqui pelo Café Missioneiro. Conexão Noroeste Caminhos para a Inovação Isto é uma sequência de palestras com pessoas importantes aí, gente, tem nomes que já passaram por essas poltronas aqui que participam desse encontro. Conta pra mim. A gente está organizando junto com o Clube Liberal Missioneiro, o Estudantes pela Liberdade e a URI Nova, a gente está organizando um evento de dois dias que vai acontecer lá na URI sobre empreendedorismo. No primeiro dia são algumas palestras com empreendedores contando as suas histórias e como é empreender o dia a dia do empreendedor, as dificuldades que a gente pensa que empreender é o cara abrir uma empresa. Empreender não é abrir uma empresa, empreender é achar uma solução para um problema. E tem cases de fracasso, não só cases de sucesso. Tem cases de fracasso, é legal. É tudo que dá certo. Exato. E o dia, o segundo dia que é interessante, o segundo dia é um evento de startups, eu não sei se aconteceu, talvez seja o primeiro evento direcionado para startups de Santo Anjo, não tenho conhecimento. Eu acho que já teve pitch ali na URI. A gente tem um evento no dia 6 de novembro que é na URI, dentro da URI Nova, que são algumas apresentações de empresas iniciantes, startups que a gente chama, são empresas que têm potencial de alto impacto, de faturamento escalável. Elas vão apresentar suas ideias em formato de pitch. A história do pitch é interessante, vou tentar contar rapidinho aqui. O pitch, o elevator pitch que chamam, é uma técnica de vendas que foi desenvolvida por um sujeito que dá para explicar da seguinte forma. Ele estava em um prédio lá em Nova York e ele estava buscando investidores para o negócio dele. E ele entrou, não estava conseguindo, ele estava lá no 14º andar, entrou para descer, ir embora, desceu, o elevador parou ali no 10º andar e entrou o Bill Gates. E daí ele disse, cara, eu tenho que vender o meu negócio até chegar no TR. Então ele desenvolveu uma técnica, que chamam de técnica de elevator pitch, que é você contar a sua ideia em poucos segundos, em algum 2, 3 minutos, no máximo assim, e dizer o que você vai fazer, que problema você vai resolver, como é que você vai faturar, quem são os seus clientes. É uma técnica de mostrar a sua alergia. Ali vai ser 5 minutos, né? Vai ser de 3 a 5. Hoje pela manhã, eu tive um exemplo, o Luft estava comigo, de window pitch. Apareceu um amigo meu que eu não via há muito tempo na janela do carro, com panfletos na mão. Ele trabalha em outra área e eu olhei assim, aluguel de fantasias para festas. Uma coisa simples. Só que ele inventou uma outra coisa. Ele, por exemplo, se nós todos aqui resolvermos fazer uma festa em casa no final de semana, nós podemos contratar a empresa dele, ele leva 100 fantasias para a festa. Todos os convidados vão para a festa sem fantasia, com a roupa normal do corpo, e podem trocar de fantasia durante a festa quantas vezes quiser. O leque de fantasias é impressionante. Tem que dizer para ele se inscrever aí. Cara, ele vira a festa do cabide. É espetacular. Não, é uma festa, a festa do cabide, tu pode fazer, leva! Não, cara, e é genial. E eu tive, né, Luft, essa ideia, e daí tratei ele virar aqui, o Café Missioneiro nos próximos dias. E para ficar mais legal, eu vou apresentar o programa Fantasiado, junto com ele. Isso era uma surpresa para o Serginho aqui, o Serginho ia chegar e ia nos encontrar fantasiados aqui e tal. Mas é mais ou menos, claro, desculpa te interromper, mas eu só ilustrei que a criatividade, né, é isso aí. Ele conseguiu, e o legal é que a gente se encontrou, enfim, e eu disse, pô, cara, e esse tipo de assunto me deixa muito contente também, porque é algo absolutamente curioso, certamente vai dar um belo papo como esse nosso aqui e a gente está apresentando uma coisa nova. Quem quiser participar desse encontro, como é que isso vai funcionar? A gente tem duas formas de participação, né, tu pode participar das palestras e como ouvinte dos pitchs, o pitch, ele tem 50 lugares só, então são lugares, tem poucas, tem poucas lugares. Eu, diferente do Ranieri, eu já considero a parte das palestras mais interessantes que a parte do pitch, que é mais a minha área, né, que é o conversar, ter essa experiência dos empreendedores, porque para mim o pitch não interessa, mas... Não, as palestras são 300 lugares, as inscrições são feitas pelo site, as inscrições são gratuitas, né, e são unicamente exclusivas pelo site e tem lugares limitados, então o pessoal tem que... O site do... O site está hospedado na Urinova, é urinova.san.uri.br barra conexão, né. A gente mais próximo do evento, a gente passa aqui para dar uma reforçada para o pessoal. Sem dúvida nenhuma, participam alguns que já confirmaram presença, o Felipe Diesel, que é um santa-rosense franqueado do Iaz, do Subway, e que tem... Que criou a franquia Ray Peppers, aí, que está conosco aqui na Novos Horizontes. Também o Mauro Tidell, que também já teve por aqui, a Daniele Ribas Pilar Christensen, que viria ao programa, né? Que viria hoje. E... E é isso aí, o Felipe Fontana, é isso aí. Uma consideração final de vocês, a gente estourou o nosso tempo, mas já prometendo que daqui uns dias vocês estarão aqui. A consideração final é empreendedor, né? A gente volta mais próximo do evento para contar, até tem alguns palestrantes que não estão aí, que já confirmaram presença também. No site o pessoal pode ver, mas mais perto do evento a gente passa para dar um toque e dizer como é que estão os preparativos aí. Como é que estão andando as coisas. Conexão Noroeste, caminhos para inovação. 5 e 6 de novembro, na última. Muito bem. Obrigado, estava ótimo, né? A gente já deixa marcado aí, então, para o final do mês vocês estarem novamente aqui. Pode ser também numa quinta-feira, que daí é perfeito, para a gente tratar especificamente desse tema. Então é isso. Muito obrigado. O Café Missioneiro chega ao fim. São 2 horas e 4 minutos. No programa de amanhã a gente recebe o pessoal da OAB que tem uma importante palestra que vai ser realizada na cidade com um convidado, uma convidada que vem de fora aqui tratar de questões envolvendo uma palestra que ocorrerá nos próximos dias. Enfim, a gente trata disso amanhã no Café Missioneiro de sexta-feira. Muito boa tarde e até lá.